E eu sempre dou uma apertadinha aqui no meio, ó, pra ele ficar com esse formatinho de balinha mesmo. Nem parece sulfite, né? É, por quê? Porque a gente tem que caprichar muito na arte. Tem que fazer uma arte bem colorida, fazer uma arte bem linda, bem viva e caprichar na impressão. Ah, o que você economiza no papel, né, que o papel é muito mais barato, você capricha aí na impressão. Coloca impressão em qualidade alta, coloca mais cor, mais brilho, gasta tinta aí do que você economiza de papel, tá bom? Porque fica perfeito, ó, fica lindo. No sulfite, tá? É, com papel poché, na laser, né? Nunca testei, mas eu acho que dá assim. O programa que eu faço as minhas artes é o estúdio. Faço tudo no estúdio. Quando a arte do cliente é simples, eu faria no fotográfico, se a arte dele é mais simples. Se ele quiser, né? Também você pode perguntar se ele quer no papel brilhante ou no papel fosco. Tem gente que gosta de papel mate, né? Michelle, eu mexi em todas as configurações lá, tá? Toda vez que eu vou fazer arte, toda arte que eu faço, eu mudo a configuração. Então, aqui eu coloquei, eu aumentei a saturação, eu aumentei o brilho, eu aumentei contraste, mexi nas cores azul, no ciano, no amarelo. Eu mexi em tudo pra ficar bem viva, bem colorida. Ó, ver se vocês conseguem ver. Tem essa, essa... E eu deixei bem bonito mesmo. E eu deixei bem bonito mesmo.